Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Joyce Sampaio e eu sou líder Tapa Air do Grupo Criativas. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês com exclusividade editadas as ofertas da hora da semana 32. E já peço a você, se você ainda não me segue no Instagram, bora seguir porque lá tem muito conteúdo, inclusive as ofertas que eu apresento aqui para vocês, todas as artes vão estar disponíveis no Instagram. Então, arroba cantinho da joia oficial. Então, sem mais demoras, bora para o vídeo. Tchau. 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 Tchau.